Olá todo mundo, estamos esperando lançar a update do Finati Archive ou amanhã, isso foi apresentado 20 horas atrás, ou amanhã ou 1º de dezembro O Archive está sendo mudado para a página de Finati Old Builds, então siga lá se você ainda não seguiu É isso mesmo pessoal, explorando o Finati vai voltar, olha esse banner, meu Deus do céu cara, Radiance Team Nossa cara, faz muitos anos que eu tenho esperado o Finati Archive voltar, para a gente poder voltar com a série, explorando o Finati Finalmente, e vai ter notícia pessoas, Enzo irá participar de todos, pelo menos eu, estou planejando que ele participe de todos E na série, acho que era 11, 12, 13 episódios, ele apareceu só em terceiro e no quarto, agora vai aparecer em todos A gente vai rever isso aqui e vai ser maravilhoso, porque tem um banner de anúncio aqui Mas então pessoal, estou realmente muito ansioso, estou até gravando sem luz aqui, porque foi do nada, bum, eu vi A tia aqui e o Gabriel gravando para poder gravar para vocês Uh, estou ansioso, explorando o Finati, vai voltar